A Unify recebeu a cineasta Mara Morão, responsável pelo documentário Quem se Importa? No centro universitário, ela realizou uma palestra e um bate-papo com os alunos e professores sobre empreendedorismo social. A Unify, em parceria com a Agência de Desenvolvimento de São João da Boa Vista, promoveu uma palestra com a cineasta brasileira Mara Morão. Ela é diretora e roteirista do filme Quem se Importa? O documentário aborda o empreendedorismo social e apresenta diferentes empreendedores sociais de destaque de vários lugares do mundo. O empreendedorismo social é como o empreendedorismo dos negócios, só que é aplicado para a resolução de um grande problema social. Então você pega as mesmas características de um homem de negócios que criou uma empresa bem sucedida, que são visão de futuro, inovação, não descansar enquanto não vê a sua ideia implementada, tudo isso aplicado para resolver um problema social. E é isso que é, na verdade, o empreendedor social é aquele cara que já montou uma organização que está afetando a vida de várias pessoas. Depois da apresentação do documentário, foi realizado um debate entre o público e a cineasta. Alunos e professores relataram experiências já realizadas por eles e o desejo de desenvolverem novas ações e projetos. É importante que estes jovens conheçam uma abordagem diferente de se lidar com a realidade do mundo e a realidade local. São João da Boa Vista, hoje, ela tem 62% da sua população tem uma renda de até dois salários mínimos. Ou 73% da população, a família tem uma renda de até 3.200 reais. Isso significa que não somos uma cidade rica, nós somos uma cidade de 73% de pessoas pobres. e é importante olhar para isso e é importante que a gente comece a se preocupar em como vamos fazer para que estas pessoas tenham melhores rendas, uma melhor formação, uma melhor qualificação para estar no mundo de uma maneira melhor. É muito importante, ela é muito atual, porque é uma palestra sobre empreendedorismo social, ela trata de várias questões que são importantes na área de empreendedorismo, né? Liderança, visão de futuro, crença, e você soma ainda a questão social, da conexão da atividade profissional com a transformação do mundo, de onde você está inserido, isso para os alunos de hoje é mais do que necessário, né? Não há profissão no mundo hoje que não tenha que ter uma contextualização com os desafios do mundo. Você não é mais jornalista no mundo sem ter uma leitura crítica do mundo. Você não é mais um publicitário se você não tiver uma leitura ética e crítica das atividades de marketing, de comunicação. Então, qualquer atividade profissional de todos os cursos da Unify ganha com uma palestra dessas, por quê? Primeiro, porque o filme é inspirador, são histórias muito inspiradoras de pessoas que realmente mudaram a realidade e exportaram conhecimento até com suas práticas de sucesso. E segundo, porque você tem a diretora de um filme, a cineasta, a pessoa que tem uma experiência também super vasta nisso, batendo papo e trocando experiência com os alunos, né? Os estudantes também afirmaram a importância de prestigiar a palestra. É interessante para que a gente possa ter os nossos negócios e poder empreender dentro deles, né? Isso eu vejo como motivação, trazer uma palestrante do gabarito dela para a gente poder ter esse conhecimento. Ao assistir uma palestra como essa, na minha profissão de jornalista, futuro jornalista, eu vejo que é necessário eu ter um conhecimento do que está acontecendo no mundo, como eu posso resolver os problemas do mundo, sendo um empreendedor social e um jornalista, conhecendo as pessoas, a pobreza, o que eu posso retirar disso para mim, na minha profissão, e como eu posso ajudar essas pessoas.